Toda a igreja Aleluia! Ó Senhor, eu te louvarei Pois meu corpo e o braço lá me dará E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel E me tira nesta nova E me leva até o céu Já me formo inteiro a luz Vem de fonte e lima a luz Aleluia! Já me formo inteiro a luz Vem de fonte e lima a luz Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Toda a ordem a receita E ao mar do seu veneno Eu me sinto dancer Aleluia! Aleluia! Já me formou altíssimo Já me lime de路 Nem for igreja E se vem fome Amém. 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 Amém.